E fala galera, beleza? Vou tornar a área dessa vez trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje continuando a nossa série de Bully Scholarship Edition. No último vídeo eu sofri na aula de biologia. Cara, não tem como fazer aula de biologia, tá tudo ao contrário, velho. Saudades que eu sinto inclusive aí num controle, né, mano? Mas com a parada que eu usei pra... pra arrumar o jogo, o controle não funfa mais, tá ligado? Pelo menos o jogo funfa. Mas mano, de céu, velho, é muito difícil, mano. Ele inverte o bagulho aqui, velho. Bom, tô dando um tempo, guys, pra ver se vai ter mais alguma aula hoje. Pô, passei na aula de inglês e não passei na aula de biologia. Pô, e faltava tão pouco. Acho que se eu pegasse ali o estômago, dava, tá ligado? Mano. Ah, tu vai bater no meu amigo aí, cara? Vamos aí então. Não! Cara, foi sem querer. Sai fora, maluco. No outro lá, 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 lá. O moleque zozaram ali na criança. Você não faz nada, né? Espetor safado. Vou meter o Pelé aqui, ó. Só o drible. O drible com segurança nem vai ver pra onde eu fui, filho. Olha lá, ó. Pulou o muro agora, falou, ué, cadê? Já tô fora do seu alcance, meu príncipe. Esquece. Aqui não. Não! Meu Deus! Nossa, velho! Que olézão! Não! Sai, 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 sai! NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONON e eu vou ser a professora de música este ano! Cara, que aula empolgante, velho! A CIDADE NO BRASIL Foi perfeito, velho! Ah, porque deu um good! Deu um good! Muito obrigado! O que eu ganho? Certamente uma roupa, né? Faz tudo isso pra ganhar uma roupa, velho! Que certamente é feia pra boné, velho! Bom, mas vamos lá então, guys! A gente tem mais coisa pra fazer aqui! Vamos abrir a porta da felicidade aqui! Indo para a direita temos missão! Indo para a esquerda temos missões! Mas como a gente fez a missão lá do quarto dos meninos da última vez, eu vou fazer aqui do quarto das meninas, velho! Mano, é aonde essa missão, parça? Não tô botando fé aqui lá dentro, mano! Aparentemente é lá dentro mesmo, velho! Como é que eu vou fazer missão aqui dentro, velho? Ah, tá suave, dá pra ir Vamos lá então? Opa, esta... Dê-la de volta! Ou o que? Ou, bem, só dê-la de volta! Você está me atrapando, Metal Mouth? Não, eu só dê-la de volta! Você não pode simplesmente roubar coisas por mim! Unfortunately for you, my pig, ugly friend, that is exactly what I can do. In fact, I can do anything I like in this place. Anything at all. Ciao, spotty. Give it back! And you should stay out of the girls' dorm, you little perv! I see you undressing me with your eyes, sicko. You wish! Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital! She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry, and I'll never get into med school. Now, I won't find the cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. What's in it for me? Well, if you get them back, I'll... I'll kiss you. Ugh! Uh, that's okay. Well, okay, but if you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sicko who spies on girls getting changed in their dorm. Relax. One set of lab notes coming up. Beleza. Vou ter que ir pra academia, né? Porque a menina escondeu lá a parada, o diário dela. Não é bem um diário, né? É tipo um... Um guia de estudos que ela tá fazendo, mano. Agora, essa pra mim é a música mais da hora desse jogo, tá? De longe, essa é a música mais gostosinha desse jogo, velho. O que você quer? Dá uma banha, meu irmão. Vai cagar. Ah, toda hora, velho. Vem cinco de vocês. É, não sabe brigar um de cada vez, não? Tem que vir cinco logo. Opa, errou, amigão. É, deixa eu ver se eu acho o taco... Caralho, eles estão em quatro, velho. Beleza, vamo lá, então. Beleza, vamo lá, então. Eu não vou brigar com todos vocês, não. Nossa, tem cinco, velho. Meu Deus! Os caras tão aqui ainda, velho. Não é possível, velho. Vocês entraram aqui só pra me bater, não, velho. Mano, não é possível. Meu Deus! Onde eu vou, esses caras tão, mano. Não é possível, mano. Onde eu vou, esses caras tão aqui, velho. Onde eu vou, esses caras tão aqui, velho. Tá. Vamos usar o autor de olho pra ver se ninguém vai me bater, né, mano? Fica suave. Vamos. Peguei. Olha que ele vai estar na bota. Não vai, não. É engraçado, né, que os inspetores, tipo, mano, o cara tá lá na China. Aí você tava sendo perseguido, do nada ele olha pra você e fala, aí, meu irmão, você é um bunda mole, tá de graça. Nossa, precisou muito de vida. Vocês não estão entendendo. Porra, eu juro, mano, vai ter uma hora que eu vou conseguir bater de frente com todos esses caras aí, com esses babacas, velho. E a parte mais legal é quando você consegue o respeito, pelo menos, de algum grupo, mano, que quando os caras vêm te bater, junta a maior galera, né, velho. Tá aí, ó. De nada. De nada. Vixe, a Beatriz agora gosta de mim, mano. Foi mal, Beatriz. Mas eu sou fiel. Fiel a quem, tá ligado? Não tem. Pra você que tá vendo o Buddy aqui pela primeira vez, não conhece? Eu sou fiel é uma brincadeira, porque nossos personagens protagonistas que sempre têm namorada sempre acabam mexendo com o coração de outras pessoas, e aí a gente fala que a gente é fiel. Ih. Ih, mano. Lá vem o cara querendo que eu faça um delivery, velho. Ai, vou ser obrigado, né? Não vou ter escolha, amigão. Tá, vai. O que você quer que eu faça aí? Opa, cara. Que vontade que eu tô de fazer essa entrega pra ele. Vocês não têm noção. Ai, meu Deus. Porra, acabei de pegar um negócio pra Beatriz, velho. Definitivamente. Obrigado. O que que tem aí dentro, hein? Ai, meu Deus. Eu vou me matar você. Eu não tenho tempo. O problema é que é rápido, né, velho. Só entregar aqui rapidão. Olha, vai estar aqui. Está aqui o seu pacote. Tá aqui o seu pacote. Tá aqui o seu pacote. O que que ela falou? Obrigado. Ih, cinco do letra, irmão. Não, eu vou fazer a entrega agora o tempo todo. O sistema voltinho de... Você acha legal o que você fez com esse moleque aí? Você acha legal, seu babaca? Você acha legal? Vai bater na criança pequena? Bate em mim, irmão. Ah, rapaz. Dá licença, velho. Olha qual que é a próxima missão. Defend Buck. Bora. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Não, cara. Ah! Swim team! Intellectual stuff. Então, meia, Petey. Dê você gosta de assistir a girls na sua caixa? Não, cara. A fuel, your filthy little fantasies. Gary, just get out of the way. Oh, Marion, show me your breaststroke again. Or, wait, do you like the boys on the tee? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just toughening him up. Ow, ow. Turning him into a man or a woman or something. Hey, Jimmy. Hey, Petey. Ah, Peastain. Good to see you. Listen, Jimmy, I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Please? Why don't you go yourself? I've got homework. Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder. I think the bullies might have gotten him. Please, I'll pay. I say do it. It's a good chance to show Russell who's in charge around here. Now run along, Peastain, before you mark the carpet. Yes, we've got to take care of Russell and his boys. Then, after that, take care of all the other cliques. Soon, this school will be ours. I don't want the school. Yeah, well, I do, pal, and I intend to get it. Now go help that door. And what are you gonna do? I've got planning to do. Knock it off. Sorry. Stop. Sorry. Cara, o Gary é muito chato, mano. Ele é muito chato, velho. Que maluquinho insuportável, velho. Tô indo ajudar seu amigo, tá? 30 dólares, irmão. Ah, cala a boca, mano. Boa noite. Caralho, o Buck já perdeu metade da vida. Calma, Buck. Tô chegando, irmão. Come on, Bucky. Fale em volta. Opa. E aí, meu irmão. Deixa mesmo que cê vai. Bora. Bora, Bucky. Bucky, você é pathetic. Ah, mano. É que eu sou mais rápido, né, velho? Sinta te formar, velho. Opa. Eu acho que você perdeu o seu taco. Essa frase ficou muito estranha, velho. Foi mal. Você pode dar a licença, Bucky, rapidinho. Bora. Aqui sou eu, meu irmão. Vem comigo, pô. Tá de sacanagem. Vamos, Buck. Zerar. Tá suave, irmão. Aqui já acabou. Dê-me, kids. Keep it down. Nice to know there's a violent, crazy old man on campus. Thanks to me. That's great. Here, take this. Beleza, agora de skateola. Oh, claro. Por que não? Vamos lá, vamos lá. O que cê precisa? Ah, tá. Meu Deus, eu joguei na criança, velho. Joguei errado. Fui sem querer. Ah, o Inspirador tá vindo atrás de mim, mano. Calma aí, calma aí. Ah, você quer vir atrás de mim? Tem 15 caras me batendo e é atrás de mim que cê vem. Calma aí que eu já volto pra te buscar. Ah, olha lá vocês acabando com a minha entrega, velho. Porra, que bando de guardinha chato, velho. Bom, guys, é isso, velho. Terminamos mais um vídeo aqui. Quem é você? Ah, é, mano? Não! Ó, tirei na criança sem querer! Caralho de mira que escapa, velho. Foi sem querer, seu guardinha. Ô, seu guardinha. Fui sem querer, velho. Desculpa. Não, 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 mano. Foi sem querer, velho. Fui sem querer, velho. Para de me perseguir, pô. Já foi sem querer, mano. Fica aí, vocês dois aí. Dois bobos aí. Achando que vai me pegar. Isso que é duro, né, velho? O Russell. Vamos bater no Russell. Não vamos bater agora nele, não. Cara, eu vou ficar nessa região aqui só pra não perder o Russell de vista, velho. Você pode correr, mas você não pode morrer. Ah, o Russell. O Russell tá lá. Vamos desafiar o Russell pra sair na mão. Sou eu, Russell. Aquele dia o Spetor veio, desanalhou a nossa briga. Agora é eu contra você, mano. Vamos lá, vamos ganhar o Russell antes de fechar esse vídeo. Nossa, tomei. Mano, o Russell é forte, hein, velho. Mas não mais que eu, velho. Porque eu sou treinado... Eu sou treinado, mano, por 15... Aham, Russell. Beleza. Vou perder, né, Russell. Não vou, não vou. Não vou perder do Russell, nem a pau. Não vou perder do Russell, não vou perder do Russell. Você smash mesmo, Russell? Smash! Destroy! É isso, guys. Não deu pra ganhar do Russell agora, não. Mas a gente vai ter mais pra frente aí um embate legal com ele, beleza? Ele não tá mais lá, né? Ih, tá chegando o Halloween. Eu tô indo pro quarto! Sai daqui! Sai daqui, meu! Sube daqui! Beleza, cheguei no quarto. Aqui o cara já não entra mais. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, não esqueçam de avaliar, mano. Tamo junto. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu. Fiquem bem. Um forte abraço. Eu fui. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho